Você já reparou como tudo que existe tem cor? O sol é amarelo, o céu é azul e a maioria das árvores são verdes. Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai brincar com as cores para entender a diferença entre tingimento e pintura. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada! E se você quiser se aprofundar no mundo da robótica e das experiências químicas, é só você fazer a assinatura do Clube do Cientista Criativo acessando o QR Code que vai aparecer na nossa tela agora! E tem mais! Se você usar esse cupom que está passando aqui na tela, você vai ter 10% de desconto no seu primeiro mês! Além da natureza, tudo que a gente já inventou no mundo também tem cor. Mas você sabe como as coisas ficam coloridas? Ué, porque é pintado, né? Dã! Ué, mas e de onde que vieram as cores para pintar as coisas? As cores das tintas vêm das substâncias da natureza e nós chamamos isso de pigmentos. Mas nem todos os objetos recebem o mesmo tratamento para ficarem coloridos. Alguns precisam ser apenas pintados e outros tingidos. Isso mesmo que você ouviu, pintar não é o mesmo que tingir. Separa os ingredientes e se prepara para construir uma ponte das cores. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal